Polícia, está a mandar parar. Também é um ponto de paragem obrigatório aqui da Route 66. Nunca te filmei ir à casa de banho? É, dos homens. Olha a via. É um pão indiano? Sim, é um pão bom. Estamos agora à sair de Seligman. Vamos continuar aqui na Route 66. Vamos agora em direção a Pitch Springs e vamos continuar sempre por aí fora até Kingman. O que é que se passa aqui? Polícia? Está a mandar parar? Parece que é só obras. Mas eles têm um carro piloto que é aquela pick-up. Ela é que vai à frente. Só quando esta pick-up arrancar é que nós podemos ir. Vamos a passar em Pitch Springs. Hoje é dia de semana. Ainda pode haver escola. Vamos passar aqui devagarinho. A respeitar aqui a comunidade. e aqui um mercado da tribo Alapai, que é a tribo Índia. Estamos a passar aqui Turekstan. Turekstan é uma localidade gigante como podem ver. É um ferro velho aqui do lado esquerdo. Um ferro velho do lado direito e um ferro velho do lado esquerdo. E um café que está abandonado há 500 anos. Vamos parar aqui no Keepers of the Wild, porque eu acho que isto merece ser revelado. Isto foi um senhor que abriu aqui esta reserva. Tem aqui diversos animais. Vou já explicar aqui ao Pedro também. Explicar é uma forma de falar, não é? Não vamos entrar. É só para deixar aqui em vídeo. Isto aqui, o Keepers of the Wild, foi um senhor que abriu aqui uma reserva, porque não só às vezes animais que estão aqui em perigo, aqui à beira da estrada, incluindo ursos e etc., como há pessoas, como tu viste, aqui há muitas quintas e muitas fazendas, não é? Há pessoas que pegam às vezes em animais pequeninos, ursos e etc., e depois eles começam a crescer, eles não têm capacidade para tomar conta deles. Então eles têm aqui o Keepers of the Wild para voltar a pôr os animais prontos para os colocar no ambiente deles. Portanto, só parei aqui, só para fazer menção a isto que existe aqui. Parece que é no meio do nada, mas é um trabalho até relativamente nobre. Não estou parado aqui porque havia cerveja, mas só fin e ao cabo não, é? Não, não. Agora a seguir vamos parar em Ackberry, na loja, na Ackberry Store. É já aqui à frente, um bocado. Não vem ninguém? Siga! Chegamos aqui pessoal, aqui à Ackberry Store. Vamos estacionar aqui as motas. Isto também é um ponto de paragem obrigatório, aqui da Route 66. E aqui eu vou pegar uma partida ao Pedro. Ele deve estar com vontade de ir à casa de banho. E eu vou lhe pegar uma partida. Vocês vão ver. Eu vou tentar filmar para vocês verem. Cá estamos pessoal, aqui na Ackberry Store, em Ackberry, nesta localidade. E como podem ver aqui, é uma loja já muito antiga, muito conhecida. Quem vem aqui para estas paragens de mota, é uma paragem obrigatória. Tem aqui também parados uma série de carros antigos. E ali para trás também. Ali ao fundo, tem mais carros. Aqui um espaço em terra. É um espaço até relativamente grande. Está cheio de carros. Por ali acima também, tudo carros antigos. É uma loja mesmo lá. Old school, como se costuma dizer, não é? Vamos então entrar aqui. Eu acho que ainda tenho o meu autocolante. Desde o ano passado aqui. Também quero verificar isso. Pessoal, estava aqui a ver se encontrava o meu autocolante. Coloquei aqui no ano passado, olhem. Ainda aqui está, direitinho. Portanto, nem vou estar a colar outro. Visto que o meu está ali completamente intacto. O Pedro vai colar um para ficar aqui também marcado. Ó Pedro, tinhas dito que querias ir à casa de banho, não é? Quero. É aí atrás. Espera aí. É nesta? Nunca te filmei ir à casa de banho. É? Dos homens. Olha a ver. Aí, tiraram tudo. Tiraram... Tem pouquinhos. E até queres as nuas? Estava tudo cheio. As paredes do lado e do outro. Teto e tudo. O ano passado, quando entrei aqui, até fiquei assim um bocado. Esta parede aqui azul, do lado esquerdo. Que querias homens nus? Estava tudo carregado. Não, era só para ver a tua reação. Mas eles tiraram tudo. Tiraram, tiraram. O pessoal vinha-se masturbar aqui para a casa de banho. Vou morar aqui só mais um bocadinho para vocês verem. Aqui o Rei do Rock, Elvis Presley. Olha a ver aí Pedro, o que é que está aí dentro. Um para ti, outro para mim. Mesmo que não coles, fica lá como recordação. Histórico e o S66. Categoria. Para colar, para cozer no colete. No meu colete. Dos NC Shister. Já não me lembro se no ano passado comprei ou não. Mas se já lá tenho um, como este é o segundo ano que cá venho, colo o segundo. Estão a ver pessoal? Isto parecem as zonas remotas e são. Mas olhem aqui um caminhão de turismo. Vem fazer tours aqui pelos Estados Unidos. Pela zona oeste. E já estava também, não sei se era este autocarro que estava também em Seligman, com pessoas. Há pessoas também vêm fazer estas tours de autocarro. Ou se calhar pessoas de mais idade também. E não só, não é? E acabam também por passar aqui e gerar aqui algum comércio nestas lojas. E é a única forma que eles têm de se aguentar, não é? Por caso contrário, era completamente impossível nestas localidades tão remotas. Eu nem tenho tele... o telemóvel nem tem sinal, sequer. Até estava aqui a ver se... se tinha internet. Nem sequer tenho. Tinha internet. Hello? Hello? Hello, come here a minute. Você está fazendo uma tour pela América? Ruf, come here a minute. Indian. Sim, ambos. Estamos fazendo a Route 66. Ruf, lembra aquele filme? Come here. Ruf, come here. Lembra aquele filme com Antinopias? Foi um filme inglês. Ele pegou um desses. Ele foi para... Califórnia. Lembra aquele filme? Sim, indianos. Anthony Hopkins. Ele foi para... De Inglaterra. Ele pegou um desses. E ele foi para... Bonneville. E ele pôs. E todo mundo pensou que isso era mal. E ele pôs. Ah. Esse é o modelo de roadmaster. O que? E esse é o Pursuit. Lembra aquele filme, Ruf? Sim. Com o tamanho de ferramentas? Ah, acho que esse é 116. Onde você é? Portugais. Portugais. Portugais? Sim. É o nosso 5º dia em route. Tem uma câmera no filme? Sim. 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 Tem uma câmera. É a câmera no filme. É... Muito bom. É bem confortável, é ideal para este tipo de viajamento. Eles trouxeram de tudo? Não, 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 não. Nós pegamos em Costa Mesa, no sul da L.A. Comfortável? Desculpe? Comfortável. Sim, muito, muito confortável. E para a Route 66, indiana, é o mais velho, os motores. Foi fundado em 9.01, então... É ideal para fazer este tipo de viajamento. É um monte de história. Sim, sim. É bom te conhecer. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau, até a próxima. A Route 66, pessoal, não é só... Não é só rolar, nem é só visitar lojas. Mas é também este tipo de interação com as pessoas que nós acabamos por ter. E que também tem um valor inestimável, não é? Porque... Já ontem, quando ficámos em Williams, estava lá um grupo de canadianos com Indian e Harley Davidson. Opa, e tivemos ali a conversar algum tempo, a trocar algumas experiências. Opa, isto também tem um valor, tem um valor bastante grande. Quando fazemos este tipo de viagens, é poder ter este tipo de interação. Por acaso, é incrível o fascínio do senhor, a tentar lembrar-se de um filme do Anthony Hopkins, em que ele também tinha uma mota igual a esta, ou parecida com esta, e fazia também uma viagem de mota. E ficou-lhe na memória a mota. É engraçado. E ele agora olhou para ela, e ele lembrava-se que era uma índiana, olhou para ela e... E tivemos aqui a falar um bocadinho sobre isso, como vocês ouviram. Agora vamos em direção a Kingman. Faltam 45 km. Agora é rápido, é sempre andar. Como vocês veem, estas estradas são completamente abertas. Dá para termos ritmos de viagem bastante bons, não é? E vemos-nos já daqui a bocadinho, quando tiver a entrar em Kingman. Tchau, tchau.